Sabe que eu cheguei até a ficar chateado com o senhor? Eu fiquei mesmo, sabe? Porque... Esses passarinhos, eles são muito importantes pra mim. Desculpa, tá? Não, desculpa eu por não ter perguntado a você por que você estava fazendo eles com tanta dedicação. Você sabe que... Essa história até me lembra uma lenda. Um dia, Jesus estava brincando na beira de um rio quando era criança e fez 12 pássaros de barro. Era sábado, dia santificado pros hebreus. Então vieram ralhar com o menino por ele estar moldando figuras na lama num dia como aquele. Então Jesus estendeu as mãos sobre os passarinhos de barro e eles saíram voando e cantando. Pra mim, Sarrafo, o moral dessa história é que tudo aquilo que a gente faz com pureza de alma, com inocência, pode resultar em graças inimagináveis. Eu espero que essa tua corrente tenha o mesmo poder, né? Que te faça alcançar a graça que você tanto almeja. E depois os passarinhos são mensageiros de Deus, como até São Francisco sabia, né? Obrigada, Frei. Ah, e tem mais uma coisa. Você está liberado da penitência. Jura? Está liberado, mas sem esquecer dos seus deveres, não é, Sarrafo? Fazer as lições de casa, ajudar a sua mãe na lanchonete com atenção e ser um coroinha responsável, viu? Não vai me deixar de novo na frente dos fiéis, com as mãos atadas sem ter o que fazer. Registrou tudo, hein? Então não, não está daqui dentro. Então dá um abraço. Sai daqui, Horácio! Sai do meu quarto! Está se fazendo de difícil por quê, Isaura? Eu estou sabendo que tipo de passeio você anda fazendo toda noite. Você não tem nada com a minha vida. Sai daqui! Sai, senão eu grito! Grita! Grita que eu quero ver! Vamos, Isaura, grita. Grita nada. Tu sabe que não pode gritar, né, Isaura? Porque se tu começar a gritar, aquele povo todo que está lá embaixo vai subir. E aí, como é que fica, hein? Já pensou, Isaura? Se eu contar para todo mundo que eu descobri que essa tua carinha de santa não tem nada, que é tudo fachada, hein, Isaura? Que aí dentro se esconde um vulcão de mulher. Já pensou o escândalo que esse é? Eu não sei do que você está falando. Estou falando de um barcão de trem, abandonado. Eu vi! Nem me contou, não, Isaura. Eu vi com os meus próprios olhos. Você se roçando com aquele moleque, o Júlio, lá dentro. Por que que só aquele garoto pode se divertir com você, hein, Isaurinha? O que que é, Aura? Eu também gosto, eu também quero, também sou filho de Deus. E tem mais uma coisa. Quem chegou primeiro no pedaço foi eu, foi ou não foi? Pelo amor de Deus, Horácio, me deixe em paz e esquece que eu existo! Como eu vou esquecer uma coisinha lindinha com vocês, Aura? Que passa o dia inteiro na minha frente, dentro da minha casa, rebolando esse corpo. Remolando! Ai! Lenta, vem cá, vem e dá um beijo, vai. Ô, Horácio! Para que eu estou perdendo a paciência! Eu já te falei mil vezes, Horácio, eu não vou fazer nada com você, não quero nada com você! Nunca! Você ouviu bem? Nunca! Você nunca vai colocar suas mãos imundas em cima de mim! Quer apostar? Tu está apelando comigo, hein? Se você quiser, eu vou lá embaixo agora e conto pra todo mundo o que eu sei. Respeite desse teu casinho nojento com aquele moleque por mim! Aí! Bota a boca no trocone! Não tenho nada a perder. Horácio, você... Você não faria isso, Horácio. Meu filho está sofrendo muito, Horácio. Por causa do pai. Pela falta de notícia do pai dele, ele... Ele não pode ficar sabendo de nada agora, Horácio. Não dessa forma! Por favor, Horácio. Não fala nada com ele. Só depende de você, meu amor.